Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Como sempre, recheadaço aí de informações. Antes de começar a trazer as notícias, aqueles pedidos de sempre. Pedi pra tu deixar o like que fortalece muito o nosso vídeo. E também, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Porque assim você será notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E também, Francis Silva e também o Birajara Lucena. Pelo amor de Deus, preciso que vocês respondam o e-mail pra eu poder comprar e mandar a camisa de vocês. Só falta a camisa dos dois, beleza? E também, você que gosta de apostas esportivas, eu te apresento a 1xBet, que é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. O Vasco joga daqui a pouquinho contra a equipe do Londrina. E você pode fazer a tua apostinha e ganhar uma grana bem bacana lá na 1xBet. Vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolasso. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos atualizar vocês a situação das 777 Partners e também Vasco da Gama. Segundo o companheiro Lucas Pedrosa tinha apurado, a proposta final, com tudo amarrado, deveria estar chegando até sexta-feira. Sexta-feira foi ontem, então o prazo ali não bateu. Já o companheiro Fábio Azevedo disse que ia chegar entre sexta e segunda. Então tá dentro ainda do prazo. Hoje é sábado, próxima hora do almoço. Então até segunda-feira, acredito eu que não vai passar nessa semana. Se for segunda, terça, quarta, enfim. Não deve passar nessa semana. Até porque a janela de transferências abre dia 18. Daqui a exatos 30 dias. Hoje é dia 18 de junho. E a 777 precisa já estar mais amarrada com o Vasco pra poder participar ativamente do mercado da bola. Beleza? E eu tenho algumas atualizações importantes pra trazer pra vocês. Primeiro, a 777 adquiriu mais um reforço importante. Pro time e automaticamente pro Vasco, caso eles assumam a SAF do Vasco da Gama. A situação é a seguinte, ó. Informação dos compéritos do Papo na Colina. Buscando ampliar a quantidade atrelada à qualidade do elenco da empresa, A 777 está buscando nos grandes clubes seus especialistas para montar um time de excelência. O novo contratado é o Milandem Sornais, para assumir o posto de diretor de análise de futebol do grupo americano em geral. Sornais terá a função de montar um time de cientistas de dados e especialistas em scouts Para analisar e oferecer informações para as equipes de futebol que fazem parte da 777 partners. E aqui, ó. Uma outra informação importante. Além de engatilhar a compra dos ativos da SAF do Vasco, A 777 é dona do General da Itália, do Estandar de Leal e da Bélgica e do Red Star da França. O grupo possui ações de Sevilla e da Espanha e está em expansão. Especula-se que em breve devem adquirir participação em alguma equipe inglesa. Então a 777 deve estar pegando alguma equipe da Inglaterra também. Então mais um alto profissional de gabarito ali para coordenar o time de scouts da 777, Que é para mapear jogadores na hora de fazer as contratações. Lembrando que recentemente eles contrataram o diretor lá do grupo City. Então tem chegado reforços de peso aí de equipes grandes no futebol mundial. E esse time todo aí vai coordenar as equipes do grupo da 777. Beleza? Uma outra situação que tem a ver com o que eu abri o começo do nosso vídeo aqui. Que é o detalhezinho que está faltando para fechar o contrato e etc. O Extra fez uma matéria bem interessante. E um dos pontos finais que ainda está gerando um pouquinho de atrito É o tal do licenciamento da marca do Vasco. Preste atenção aqui, ó. Leia esse aqui. O Vasco lá com o departamento do futebol vai ter receita de venda de jogador, receita de cota de televisão, premiação e etc. Então os valores ali vão ser robustos. Já a associação, o clube associativo do Vasco, esse por hora vai ter o aluguel de São Januário, ter os royalties aqui e não tem muita receita. Então o Vasco está amarrando algumas situações para que o clube também tenha condição de caminhar com as suas próprias pernas e a gente não quer que a associação venha à falência. Então isso é um ponto importante para o futebol. O licenciamento não dá tanto dinheiro assim, mas essa receita para o clube associativo é de muita valia. Beleza? A SAF terá o direito de explorar tudo referente ao futebol, incluindo a venda de produtos ligados à modalidade. O clube, por sua vez, terá a autonomia de negociar novos contratos de patrocínio e fornecedores de material esportivo e de outras modalidades que não o futebol. Bom, entretanto, existe uma área cinzenta que ainda é discutida, como as lojas oficiais. Leia-se as lojas gigantes da colina, que tem várias espalhadas aí, principalmente no Rio de Janeiro, e começaram a surgir outras agora fora do Rio de Janeiro também. Beleza? De acordo com o último balanço do clube referente a 2021, licenciamentos e royalties correspondem a apenas 3.7 de toda a receita bruta do Vasco. Entretanto, sem contar com os ativos do futebol que serão transferidos para a SAF, e ainda considerando na conta o arrecadado com o sócio-torcedor, que também passará a ser da empresa. A importância da rúbrica sobe para 63% nas conversas com os americanos. O Cruz Maltino acertou o recebimento de royalties. O Vasco tenta finalizar essa e outras questões o quanto antes para a 777 formalizar a proposta vinculante. Nos planos do clube, a criação e venda da Sociedade Anônima de Futebol deverá estar concluída até mealdos de julho. É quando a SAF, já com os recursos dos novos donos, poderia contratar reforços. E foi o que eu falei para vocês. Hoje, dia 18 de junho, estamos a exatos um mês da abertura da janela de transferências, que vão ocorrer a partir do dia 18 de julho, beleza? Então, essa semana agora deve ser bem agitada no que tange aí a 777 partners e novidade da proposta vinculante. Bom, galera, para finalizar, vamos falar um pouquinho mais de Vasco e um pouquinho também de Série B. Acabou agora pouquinho, o Grêmio venceu dentro de casa, o Sampaio correr por 2x0, e assume provisoriamente a quarta colocação no G4 com 21 pontos. Ou seja, já estão a 3 do Vasco da Gama, que joga às 4 horas da tarde contra o Londrina. O Sport joga hoje também fora de casa contra a equipe do Náutico, às 6h30. O jogo deles é logo na sequência do nosso. Ou seja, o quinto colocado já venceu. Caso o Sport perca ou ele empate, ele fique 19x20, o Vasco já tem 24. Então, em caso de vitória, o Vasco vai a 27 pontos ali e abre 7 pontos, caso eles consigam empate. Se perder, a gente consegue abrir uma margem de 8. Mas, se vencer, o Grêmio volta ali para a quinta colocação, e aí o Vasco mantém essa gordura de 6 pontos. Agora, tem o outro lado da moeda. O Vasco pode empatar o jogo, que inclusive é bem tônica desse time do Vasco na temporada, ele tem a mesma quantidade de vitória e de empate. São 6 vitórias e 6 empates. Então, caso o Vasco empate, o Grêmio já tira 2 pontos do Vasco aí na rodada. E a própria equipe também do Sport, caso vença. Então, hoje é uma rodada importante para o Vasco vencer, engatar a sua segunda vitória fora de casa, e pela primeira vez conseguir a terceira vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro dessa Série B. E não achem que o jogo contra o Londrina vai ser um jogo fácil. Se você pegar o recorte dos 5 últimos jogos do Londrina, assim como o Vasco, a diferença é que o Vasco tem 3 vitórias e 2 empates. O Londrina tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, a diferença aí é 1 pontinho só. E outra situação também importante que nós devemos considerar. O Londrina, nesse exato momento, tem o 11º colocado com 15 pontos. Em caso de vitória contra o Vasco hoje, eles chegam a 18, mas eles têm um jogo a menos na rodada contra a Chapecoense. Devido à questão do clima lá de Chapecó, o jogo foi adiado. Se eles venceram esse jogo a menos, eles poderiam ter 21 pontos e ter a mesma pontuação hoje do Grêmio. Então, não acho que o jogo contra a equipe do Londrina vai ser favas contadas, não. Porque se não respeitar os adversários, a gente pode acabar aí se complicando. Beleza? Mas o Vasco tem uma possibilidade aí de vencer e conseguir deslanchar na competição. O retrospecto entre Vasco e Londrina tem sido equilibrado. Jogando aí no Estádio do Café, foram 3 vitórias para cada lado. Enfim, o que não falta aí é ingredientes importantes para a gente poder observar nessa partida. O tempo por lá está frio, está chuvoso. O nosso companheiro do Juninho e do canal Machão da Gama, inclusive, está por lá. É isso, galera. Eu vou encerrando minha participação por aqui. E 6h30, na verdade, 7h da noite o pós-jogo hoje vai subir um pouquinho mais tarde, que foi o horário que subiu o terceiro vídeo de ontem. 7h75 da noite o pós-jogo vai subir aqui no canal. E eu estou te esperando, se Deus quiser, com a vitória do Vasco. Beleza? 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. A qualquer momento aqui em volta, o Vasco tamo junto. Valeu, fui!